Como se sabe, os Verilites tinham sido criminalizados no seguimento de um antigo incidente no tempo em que o Dr. Alberto Costa era Ministro da Administração Interna. Por decisão recente do Parlamento, o uso desses mecanismos foi descriminalizado e nós vamos de novo voltar a criminalizar esse mecanismo. E eu diria que até ao final do ano temos a expectativa de que este regime possa ser aprovado e será no quadro desse regime que voltaremos a criminalizar o uso dos Verilites. Bom, está definido aquilo que é público e que está na Lei 73-2021, ou seja, o controlo aéreo será garantido por parte da Polícia de Segurança Pública, o controlo marítimo e terrestre será garantido pela Guarda Nacional Republicana e depois tudo que tem a ver com dimensões de criminalidade organizada, nomeadamente tráfico de seres humanos e complexidade dessa criminalidade será da responsabilidade da Polícia Judiciária. A Guarda Nacional Republicana fica com a responsabilidade do controlo da fronteira marítima e terrestre a unidade de controlo costeiro terá responsabilidades acrescidas no domínio do controlo da fronteira marítima. Quero aliás dizer que à luz dos dados objetivos que temos hoje, ficaremos com um controlo integrado e com uma gestão de fronteira marítima muito mais robusto do que aquilo que tínhamos até agora. Os sindicatos representativos da Polícia e as associações representativas da Guarda tomaram conhecimento, porque quis transmitir em primeira mão as alterações previstas para o Orçamento do Estado para 2023, que haverá um aumento salarial na base da carreira na ordem dos 100 euros, varia entre os 90 e os 107 euros e depois, a partir daí, em todos os níveis remuneratórios haverá um aumento médio de 50 euros até aos 2.700 euros de remuneração. Acima dos 2.700 euros há um aumento de 2%, o que significa variações entre 60 e 100 euros também para essas categorias profissionais. O que significa que desde a base até ao topo todos terão aumentos salariais, não é apenas para 2023, é que há o abrigo do acordo de rendimento estabelecido, são aumentos que ocorrerão em 2023, em 2024, em 2025 e em 2026 e são os maiores aumentos salariais desde 2010. Quanto às manifestações, pois com certeza que os sindicatos e as associações representativas têm o direito constitucional de se manifestarem e de procurarem defender ainda mais os seus interesses, o que é absolutamente legítimo e tem contado com uma total abertura do Ministério.